Foi muito fácil me enganar. Agora pode falar. Já pensou nas mentiras que vai dizer? Eu vou explicar o que houve com o Raul. Não me interessa! Você tem que me escutar! Não me interessa, já disse! Sabe por quê? Por que me abriram os olhos? Já sei que você foi quem ajudou o René. Não é verdade, René está mentindo. Não! Conheço muito bem ele. E também me falou que não está esperando filho nenhum. Também não é verdade. Ah, não? Então vamos no meio. Me solta! Eu estou envolvida, mas não ajudei o René. Não acredito! Não acredito porque descobri que é uma falsa. E que esteve a ponto de destruir minha família. Acreditei em você. Sabe você me dá nojo? E também fico com raiva de saber que fui envolvido por você. Eu fiz tudo isso porque eu te amo. Você não entende nada de amor. E aí Eu fiz tudo isso. Eu não estou mensalista.